O governador Paulo Dantas anunciou na noite deste sábado que o Hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios será inaugurado até o final de julho. Pessoal, eu tenho uma notícia em primeira mão, muito especial para todos vocês. Eu acabei de fazer uma reunião online com o secretário de saúde, o doutor Gustavo Pontes de Miranda, e ele me deu uma notícia que vai ser fundamental para Palmeira dos Índios e para toda a região. Até o dia 31 de julho de 2024, nós vamos estar inaugurando o Hospital Regional de Palmeira dos Índios. E vai gerar desenvolvimento, vai gerar emprego, vai prestar um serviço de saúde de extrema qualidade para quem precisar de saúde por todo o estado de Alagoas. Então a gente dá essa notícia para todos de Palmeira dos Índios e para a região e dá essa notícia também para o meu amigo Júlio César, o prefeito da cidade, que vai ficar muito feliz com esse compromisso que nós estamos fazendo. Eu vou só repetir, até o dia 31 de julho de 2024, nós vamos inaugurar o Hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios. Valeu pessoal! A unidade contará com 100 leitos clínicos e 30 de unidade de terapia intensiva. O hospital também contará com um grande centro de referência, com ambulatórios de especialidades médicas e exames de imagens como tomografias, raio-x, ultrassom, endoscopia, dentre outros. Serão beneficiados, além de Palmeira dos Índios, os moradores dos municípios de Estrela de Alagoas, Minador do Negrão, Cacimbinhas, Igaci, Belém, Tanque d'Arca e Maribondo.